Esporte e cidadania. Vamos conhecer agora o projeto social Crack do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro e atende crianças entre 9 e 17 anos. A ação é beneficiada pela lei de incentivo ao esporte. Faça chuva ou faça sol, lá estão eles de olho na bola. Não perdem um treino. Duas vezes por semana, 200 crianças e adolescentes marcam presença na quadra do projeto. Entre elas, Oswaldo Calisto Júnior, o jovem de 19 anos, foi diagnosticado ainda criança com autismo. Em campo, com os colegas, isso não faz diferença. Eu gosto de jogar na chuva. Para ser goleiro do Vasco do Brasil, para mim vencer os pênaltis. Quando a chuva aperta, as aulas contam com o apoio da escola que fica do lado. Além do futebol, os jovens participam de palestras e contam com acompanhamento pedagógico. Também recebem uniformes e lanche. Karina está há 3 anos no projeto. Nem gostava de futebol quando chegou. Hoje, quer fazer educação física na universidade. Mudou muita coisa. Mudou minha saúde, até modo de pensar, de agir. Futebol também. Então, foi tudo. Com minha família também, porque eles são muito ligados à família. Até o caçula Mateuzinho sentiu a diferença do projeto no dia a dia. Mudou que eu estou com mais energético. Quando é o dia do futebol, eu fico muito energético. E eu acordo, minha mãe não me acorda. Quem acorda sou eu. Gente, que hora você acorda para vir? Eu acordo 6 horas e fico até 7h40 para vir para cá. Além da presença nos treinos, o projeto exige rendimento escolar e o acompanhamento dos pais. Hoje, são cerca de 50 crianças na lista de espera para entrar. Primeiramente, o projeto traz bastante benefício para o meu filho. Não só dentro de campo, como fora de campo, para formar um cidadão. E ele gosta muito. E mudou no colégio. Ele está mais participativo nas aulas. Passou direto. Está no sexto ano agora. A realização desse projeto só foi possível porque, desde 2006, existe a Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas e empresas possam patrocinar projetos esportivos e deduzir esse valor do imposto de renda. Todas as empresas pagam imposto de renda. Então, a empresa, por lucro real, pode destinar até 1% do que ela deve de imposto de renda para um projeto específico. Então, ao invés de ela pagar o imposto de renda, ela aporta no projeto. Então, para a empresa não custa nada. É um dinheiro, é um valor que ela já deve. Na verdade, eu acho que o projeto hoje só funciona através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Porque, para a gente, é um grande diferencial. Eu acho que você ter essa aprovação, esse selo de aprovação, já é um diferencial para você conseguir captar com as outras empresas. E hoje, os nossos gastos, só de encargos trabalhistas, é quase metade do projeto. O projeto de São Gonçalo mantém 13 funcionários, entre professores de educação física, psicólogos e administradores, todos com carteira assinada. O orçamento do ano passado ficou em cerca de 900 mil reais arrecadados em empresas. De acordo com o Ministério do Esporte, os recursos para projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte cresceram nos últimos 10 anos. Em 2014, chegou a 256 milhões de reais. Para saber como inscrever projetos, basta acessar a página www.esporte.gov.br.